Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos ao canal aí. Eu vou fazer um vídeo rápido aqui pra vocês, só pra mostrar como faz o debug, né? A depuração de uma API a DVPL Então, vamos só contextualizar aqui o problema. Vamos imaginar que você já tem o serviço REST configurado, tá? Você já sabe programar uma API, já sabe escrever o código de uma API, mas você tá compilando ela e precisa debugar, precisa colocar ponto de parada na API, ver como que ela tá se comportando, como o seu programa tá se comportando, se ele tá entrando em alguma validação. Você precisa tratar ali as variáveis em tempo de execução e precisa fazer o debug dessa API. Mas como ela não é chamada via Smart Client, aí fica aquela dúvida como é que eu vou debugar uma API se eu chamo ela através do post, através de uma URL, através de uma outra aplicação que não é o Smart Client. Porque na programação a DVPL no comum, a gente tá acostumado a fazer o debug fazendo a chamada do programa via Smart Client A gente abre o Smart Client TOTOS, chama a rotina no menu e faz o processo de depuração de debug, tá? Mas como que é isso pra uma API que não tem Smart Client? Legal? Então esse é o problema. Eu me encontrei nesse problema, né? Então eu fui pesquisar na internet, achei alguns fóruns da TOTOS mesmo, naquele TOTOS Dev, o pessoal com essa dúvida, e lá eu achei a solução. Mas não achei nada muito prático em vídeo, essas coisas que explicassem resumidamente o que precisa ser feito. Então eu resolvi fazer esse vídeo, tenta ser o mais breve possível, pra explicar de maneira resumida o que você tem que fazer, que não é complicado, pra poder fazer o debug de uma API. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então eu tenho aqui um serviço REST aqui rodando, beleza? Deixa eu só colocar na tela pra vocês verem. Então tá aqui um servidorzinho Linux, tá rodando aqui esse serviço aqui que é justamente o REST, ok? Então ele tá rodando aqui, colocar aqui do lado, beleza. Tenho aqui um API, então é uma bem simples, é só pra gente fazer o teste, REST, então não tem nada complexo aqui. Então eu faço aqui a, disponibilizo aqui o serviço REST chamado HelloWorld, que tem um método que é o retornar um HelloWorld. Então esse método ele é chamado aqui, ó, e devolve uma resposta no formato JSON, claro, bem simples, que é o status igual HelloWorld, ok? Então uma resposta bem simples só pra gente fazer a, só pra gente testar aqui o debug. Então eu já vou colocar aqui um ponto de parada na linha 12. Eu vou deixar definido isso, deixei um ponto de parada aqui, que é onde ele tem a ação, né, de devolver essa resposta. E é aqui que eu quero que ele pare. Eu quero que na hora que eu executar mais problema, ele pare nessa linha 12, ok? Fechou. Tô com o serviço REST no ar, tem o meu programa aqui, aqui, API. Então vamos conectar ao serviço. Então eu tenho aqui já configurado o meu serviço REST. Vamos esperar ele conectar aqui. Conectou com sucesso. Então vou fazer a compilação desse programa. Então temos o programa compilado. Na verdade ele falou que já existe aqui, porque eu já tinha compilado esse programa, né, e ele pulou aqui, ó, skip it. Ok? Mas ele já tá falando que o programa já está compilado. Então legal. Se o programa sofreu atualização, né, você mudou alguma linha e compilou, você tem que ir lá no serviço REST. Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Nós temos que ir lá no serviço REST. Parar ele. E iniciar novamente. Eu parei o serviço e iniciei de novo. Beleza? Deixa eu tirar da tela. Como eu fiz o reinício do serviço, eu vou desconectar aqui. E vou conectar novamente. Então, serviço REST no ar, rotina compilada. Agora vamos fazer a configuração para que a gente possa debugar esse programa, tá? Então para isso, o que você vai ter que fazer? Como configuro o debug de uma API? Você vai ter que configurar o teu arquivo, o launch.json. Que fica dentro da pastinha .vscode. Só que para você não ter que fazer isso manual, existe um atalho. Dá para você não ter que colocar essas informações aqui no manual. Então existe um atalho no teclado aqui do VS Code, né? Um atalho do VS Code. Que você vai apertar simplesmente aqui, ó. Ctrl. Ctrl Shift P. Ok? Ctrl Shift P. Ele vai perguntar aqui para você o que você está buscando, né? O que você quer executar. Você vai escrever TOTOS e ele vai te mostrar uma lista de opções, né? De ações que você pode ter da extensão da TOTOS para o VS Code. A opção que você vai escolher vai ser essa daqui, ó. Para mim ele apareceu como primeira opção aqui porque eu já usei ela, tá bom? Mas ele vai aparecer na lista aqui para vocês. Vocês vão procurar ela aí, ó. TOTOS Configure Launchers. Ou, se estiver em português no caso, né? Configurar Lançador. Beleza? Então eu vou colocar essa opção. E ele vai me abrir essa tela aqui de configuração do Launcher. Que é a configuração do Smart Client que vai ser executado para fazer o debug, beleza? Então aqui na primeira opção eu vou escolher o que já existe, né? O TOTOS Language Debug. Só me deu uma opção aqui. Aqui, ó, o programa inicial é quando você aperta o F5 e ele mostra aquela telinha. Qual o programa que você quer executar? Siga a DV, siga a CFG, siga a MDI. Então você deixa marcada aqui essa opção mesmo que ele vai te perguntar qual é o programa que você quer executar. Ele já me trouxe aqui o Smart Client que ele está apontando. Tá? Se o teu estiver em branco você coloca em um... Escolhe aqui um Smart Client para ser chamado no processo de debug. E a opção que importa aqui para a gente, para que a gente consiga fazer o debug de uma API, é essa aqui, ó. Que no meu caso eu já trouxe marcada porque eu já fiz isso, tá? Mas ele vai trazer assim para você, ó. Opções, essas duas opções em branco. Você vai marcar essa primeira aqui, ó. Enable Multiple Threads. Ativar Multiple Threads, ok? Marcou essa opção, clica aqui em Save and Close. Save barra Close. Fechou isso, automaticamente, essa telinha que a gente acabou de salvar, ela vai fazer as alterações para você aqui no JSON. Ok? Ela vai adicionar essa série de chaves aqui, ó. Se você quiser olhar o arquivo antes de fazer, para você ver como ele vai fazer essa alteração, simplesmente ele vai estar, se eu não me engano, até nessa linha aqui, ó. Até aqui ele vai estar preenchido. Essas outras aqui, a hora que você salvar lá a configuração, ele preenche automático para você. Legal? Antes de mais nada, vamos testar se o nosso Rache está funcionando. Para isso eu vou abrir aqui o navegador. Vou abrir uma nova janela aqui. Então, o meu serviço Rache está no ar. Então, eu vou colocar aqui o endereço IP ou o nome do servidor, que no meu caso aqui está configurado pelo nome do servidor, e a porta 8090. Vou clicar o Enter aqui. Ele vai pedir para mim uma autenticação. Vou colocar aqui um usuário do Proteus, tá? Que eu criei. Você pode usar o admin ou pode usar outro usuário para fazer autenticação no Rache. E aqui a gente vai verificar se a nossa API está publicada no nosso serviço Rache. Então, ele traz aqui uma série de APIs, uma lista de APIs padrões, né, da TOTS. E a nossa vai estar lá no finalzinho, que foi a última compilada. Então, está aqui, ó. Minha APIs ADVPL, né. Daqui para baixo são outras APIs do tipo TTP, mas é padrão TOTS também. A nossa é essa daqui, ó, Hello World. Vou clicar aqui sobre ela e vou clicar para trazer mais detalhes. Então, ele mostra aqui para mim, ó. Qual que é o serviço que está sendo publicado aqui. É o Hello World. Então, para fazer a chamada dessa API, eu tenho que colocar isso aqui na minha URL, ó. Beleza? Vou colocar aqui na minha URL, ó. Hello World. No final aqui eu troco. Coloco aqui Hello World e dou um Enter. E ele vai mostrar aqui para mim, ó. Ele conseguiu acionar, tá? Ele conseguiu fazer a chamada da API, mas ele me deu um problema que é o seguinte. Eu não enviei nessa requisição, a hora que eu dei o Enter, o navegador não está enviando para o serviço REST o usuário e senha para autenticar no REST. Então, ele me dá uma mensagem aqui de que não houve autenticação. Ok? Então, ele não consegue fazer com que a API responda aquela mensagem do Hello World. Aqui no navegador, a gente não vai conseguir fazer a chamada dessa API justamente por isso. Ele não está enviando essa autenticação. Existem no mercado aí, se procura na internet, existem programas que te auxiliam a fazer uma requisição para uma determinada API. Seja ela qual for, se for RESTful da TOTS, se for outro programa, Python, Java, seja lá o que for. Existem programas que ajudam a fazer esse gerenciamento de APIs, a fazer a chamada das APIs, para você ver o que ela está retornando e tudo mais. O que eu estou usando aqui é o Postman. É esse programa aqui, ó. Ele tem para Windows e tem para Linux também, tá? Você joga no Google aí Postman, vai aparecer esse sinalzinho aqui. Então, você baixa ele, pode ser ele mesmo. Se você tiver outro aí para baixar, não tem problema. Então, aqui no navegador, é mais para a gente ver se o serviço do REST está respondendo e se a nossa API foi publicada corretamente. Então, lá na lista de APIs ela apareceu, o serviço do REST respondeu. Então, agora a gente precisa testar, então, a chamada dessa API. Beleza? E aqui no Postman, né, se vocês quiserem, comentem aí depois para eu fazer um vídeo específico do Postman, como que usa o Postman, tá? Mas eu já tenho aqui configurado uma pastinha aqui com o meu Proteus Debian, que é o meu Proteus que está no servidor Linux. E eu tenho aqui três APIs que eu estava testando. E uma delas é justamente a Hello World, ó. Então, eu já deixei configurado aqui, beleza? E aqui, ó, ele me traz, ó, eu configuro o IP e a porta, né, do meu servidor Linux, onde está rodando o Proteus e o serviço REST. E aqui a chamada do Hello World, do serviço Hello World, que está lá na lista de APIs, beleza? Aqui eu coloquei o IP porque o Postman não consegue fazer a chamada pelo hostname do servidor. Então, eu tive que usar aqui o IP, mas é basicamente o que eu tinha colocado aqui no navegador, beleza? Então, eu coloquei aqui. E aí, ó, existe aqui uma aba de autorização, ó, autorização. Aqui ele está pegando a autorização da minha pasta principal, que é essa daqui, ó. Então, se eu clicar aqui no Proteus Debian, eu também tenho uma aba de autorização aqui, onde eu informo o usuário e senha, o usuário e senha, para o meu serviço REST. Que é o usuário que eu criei de teste aqui, REST Full, senha 1, 2, 3, 4. Então, eu seleciono aqui o tipo de autenticação básica, né? Ou eu posso colocar também aqui no... Diretamente aqui, ó, se eu quiser vir aqui, ó, em Hello World. Hoje, venho aqui em autorização, onde está configurada a minha URL e quiser colocar direto aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui a opção e vou colocar aqui, ó. Tem que ser um usuário e senha que esteja cadastrado lá no Proteus, esteja ativo, ok? Então, coloquei aqui e clico aqui no botãozinho à direita em cima. Save. Ele salvou. Então, aqui, quando eu fizer... Aqui, quando eu clicar no botão Send, que ele vai fazer a requisição para o serviço REST de um retorno para essa API. Ele vai enviar com as informações, né? Que ele vai mandar lá na requisição. Ele vai enviar o usuário e senha para fazer a autenticação lá. Então, aqui, ele tem essa informação para que seja autenticado no REST. Ele devolva uma resposta lá daquela API. Então, eu configurei aqui a URL, configurei o usuário e senha. Agora, eu venho aqui e clico no botão Send. Ele vai fazer a chamada lá no serviço REST. E devolve aqui embaixo, ó. Justamente aquilo que está na nossa fonte. Status Hello World. Mas, Gustavo, ele não parou lá no programa. Ele não funcionou, não está... Ele não obedeceu o ponto de parada aqui. Como que eu faço? Legal. Então, a gente testou aqui, através do Pushman, a nossa API. Poderia ter dado erro, tá? No caso de vocês, vocês estão quebrando a cabeça para resolver o erro. Precisa do ponto de parada. Precisa debulgar para resolver o erro. Ele não está conseguindo. Então, ele devolveria algum erro aqui também. Pode ser o caso. Mas, aqui eu só queria mostrar para vocês que precisa ter uma aplicação como o Pushman para poder fazer as requisições. Então, vamos lá. Voltando aqui. No nosso VSCode, a gente tem já configurado o debug. E o que eu preciso fazer para que ele acate, então, essa configuração, para que ele pare aqui? Simplesmente, é dar um F5. Você vai vir aqui no VSCode e dar um F5 para executar o Smart Client que você configurou. como múltiplas threads, ok? Executou. Não precisa fazer nada. Você só minimiza, não entra nele, não autentica, não faz nada. Só executa para que? Para que o VSCode, ele inicie uma thread no servidor de depuração, de debug. E como a gente ativou essa chave enable multiple thread, essa thread de debug que a gente abriu aqui através do nosso Smart Client, ela passa a olhar outras threads executadas no serviço. Então, quando uma outra thread for executada no serviço, que é a thread que vai ser chamada pelo Postman, quando ela fizer a requisição, ele vai abrir uma thread no servidor para fazer a chamada daquela API. A thread do VSCode vai fazer o monitoramento dessa thread também e conseguir enxergar o que está sendo executado ali. Então, quando no momento que a outra thread executar a chamada dessa API, o VSCode vai entender isso e vai conseguir monitorar onde ele está passando no programa e abrir aqui o ponto de parada. Beleza? Ele vai parar para você essa segunda thread no ponto que você colocou. Então, é mais um resumo, tá? Eu não vou falar muito tecnicamente disso, que não é a minha área. É só para a gente poder ter um contexto, uma visão geral do que ele está fazendo através dessa multi-thread para que a gente entenda como que ele faz esse monitoramento, para que ele consiga enxergar o programa sendo executado e parar aqui nesse ponto de parada que a gente colocou. Então, eu executei o Smart Client, deixei ele aberto aqui na tela principal. Agora sim, eu vou lá no meu Postman e vou enviar a requisição novamente. Já está configurado, ok? Eu já configurei aqui a URL, já configurei aqui o usuário e senha para autenticação e vou colocar aqui em Send. Agora sim, conforme aquilo que eu expliquei, agora sim o VSCode conseguiu fazer com que ele pare aqui na linha que a gente apontou para ele parar. Então, ele parou aqui na nossa linha onde ele devolve a resposta, beleza? E agora sim, eu consigo então, em tempo de execução, entender o que o programa está fazendo ou de repente alterar alguma variável para mudar o comportamento. Tudo em tempo de execução, beleza? Então, ele parou aqui, eu posso continuar e ele vai devolver então lá para o Postman a requisição, fechou? Então, é assim que a gente consegue debulgar uma API. Resumidamente, num processo geral, a gente tem que configurar um serviço REST, ter uma rotina API desenvolvida, né? Um programa API aí para você fazer o teste. Compila essa rotina, reinicia o serviço. Verifica se sua API foi publicada no endereço do REST. Vai aparecer a lista de APIs lá, verifica se ela está lá certinho. Ok, baixa um programa que faz o gerenciamento de APIs para você, o gerenciamento de requisições em APIs para você. No caso aqui, eu estou usando o Postman. Dei um resumo simples aqui sobre o Postman. Depois eu posso fazer um vídeo também mais completo sobre o Postman, como usar ele. Legal? Então, através do Postman, você vai configurar o cabeçalho de autenticação, que é o usuário e senha do teu proteus lá que você definir. Então, você vai também, lá no Smart Client, configurar o Enable Multithread, abrir o Smart Client e assim fazer a requisição. Então, quando você fizer a requisição e o Viscode estiver debulgando no Smart Client, mesmo que esteja na tela principal, ele vai conseguir entender que você quer parar naquele programa em determinada linha. Fechou? Então, basicamente é isso. Desse jeito, vocês vão conseguir debulgar as suas APIs, conseguir fazer os seus testes. Espero ter ajudado, né? Porque eu quebrei a cabeça com isso. Então, estou fazendo um vídeo aqui para que vocês... Para que eu compartilhe o que eu aprendi lendo na internet, buscando conteúdo, informação na internet. Compartilhando com vocês aí para que alguém, quando eu tiver o mesmo problema que eu tive, consiga ter uma solução um pouco mais detalhada, um pouco mais explicativa, mostrando na tela como se faz, não só escrito. Espero que essa informação ajude vocês aí. qualquer dúvida, qualquer sugestão ou, de repente, vocês têm uma ideia nova aí para... Ou, de repente, uma coisa que eu não mostrei aqui que é importante, deixa nos comentários aí que o pessoal que vai estar vendo o vídeo, eles vão ver os comentários, eles vão ver a opinião de vocês. De repente, tem uma informação que eu não coloquei aqui que é importante, que não veio na memória, eu esqueci de pôr. vocês colocando um comentário aí vão ajudando outras pessoas, fechou? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Adeu.